Vocês sabiam que mais de 45 mil habitantes portugueses, assim como brasileiros, estão cá em Moçambique, vivendo cá em Moçambique? Estes são motivados mesmo em busca de oportunidades de emprego, assim como movidos por ambos os países possuírem a mesma língua. Ou melhor, estes três países, Moçambique, Brasil e Portugal, falam o português. E é isso que faz com que muitos portugueses, assim como brasileiros, vejam Moçambique como uma grande oportunidade para conseguir um bom emprego. Então, no vídeo de hoje, a gente vai poder falar um bocado sobre isso e também vamos poder falar muito, ou melhor, vamos aprofundar sobre o custo de vida aqui em Moçambique e quanto é que custa alugar uma casa cá em Moçambique. E se você já gostou da ideia, por favor, clique em gostei, clique no like, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e deixe o seu comentário aí com sugestão de um próximo vídeo. Eu sou Carlton Pedro e falo diretamente de Moçambique em África. Seja muito bem-vindo ao canal Africanidade. E eu escolhi hoje esse lugar muito verde e muito bonito para poder compartilhar com vocês quanto é que custa viver aqui em Moçambique. Eu vi que existem muitos brasileiros, assim como portugueses, que nos acompanham. Não só brasileiros e portugueses, outros que nos acompanham de outra parte do mundo. Sempre tem essa curiosidade. Carlton, quanto é que custa viver em Moçambique? Carlton, qual é o valor que eu tenho que preparar para poder vir em Moçambique? Então, neste vídeo, eu vou deixar alguns valores convertidos para vocês que gostariam de conhecer Moçambique. Para vocês poderem ter noção de quanto devem ter no vosso bolso para poderem conhecer esse lindo país. Fique ligadinho nesse vídeo porque será muito, muito especial. Eu estou a procurar um lugar bom para a gente poder parar, conversar e eu deixar os valores aí para vocês. E, sei lá, para vocês poderem curtir muito esse vídeo, tá bom? E te salientar que já fiz um vídeo aqui, conversando com vocês sobre o visto, como é que vocês podem fazer para conseguir o visto, para vir aqui em Moçambique. Então, hoje vamos falar de custo de vida aqui em Moçambique. E também aproveitar que estamos nesse lugar, eu não poderia me fazer de desprecebido e não poder mostrar para vocês esse lindo lugar, né? Que é o Jardim Tanduro, né? Vejam só, muito verde por aí. Eu gosto muito de gravar vídeo. Ou melhor, já me apaixonei, já estou muito, muito obcecado em gravar vídeos nesse lugar. E eu também vou poder fazer alguma filmagem. Quando falo de custo de vida cá em Moçambique, vou poder mostrar algumas coisas interessantes que nós podemos encontrar nesse jardim, né? Mas, pessoas é que tem demais, né? Porque muitas pessoas vêm aqui para poderem relaxar. Mas vamos lá falar quanto é que custa viver em Moçambique. Pessoal, esse é o prédio mais alto de Moçambique, tá percebendo? Tem 33 andares. O prédio mais alto de Moçambique. Mas vamos lá falar desse assunto que eu trouxe aqui para vocês hoje. Quanto custa viver em Moçambique? Quanto é que você deve preparar? Quanto é que você deve ter no seu bolso para poder viver em Moçambique, tá bom? Ok, meus amigos. Vamos lá nos focar agora e falarmos um bocado de custo para alugar uma casa ou um apartamento cá em Moçambique. Salientar dizer que o custo para arrendar uma casa ou um apartamento cá em Moçambique varia em vários fatores. Um dos fatores que influenciam muito para a subida dos preços é a localização geográfica da casa ou apartamento que você gostaria ou você desejaria alugar. Muitos estrangeiros que cá vêm em Moçambique se baseiam muito, ou melhor, se estabilizam muito aqui na capital do país. Onde as coisas são mais caras, ou melhor, as coisas são mais elevadas. O custo de vida é mais elevado. E se você quer uma casa acessível, com um preço mais acessível, você não poderia se manter assim, no centro da cidade. Você poderia estar um bocadinho distante da cidade. Quando eu me refiro de distante da cidade, me refiro dos seus 2 até 7 ou 10 quilômetros. Onde você poderia encontrar a mesma casa que você encontraria no centro da cidade, com um preço muito, muito acessível. Mas calma, meus amigos. Eu ainda deixarei aqui a expectativa de valores que vocês poderiam pagar para uma casa de baixo nível, assim como uma casa de alto nível. Lembrando, casas de baixo nível não quer dizer casas podres. Casas que oferecem condições mínimas para vocês poderem sobreviver. Condições mínimas são quais? Casa de banho dentro, uma cozinha dentro, uma segurança básica na casa. Então, mas antes de falarmos desses preços de expectativa de valores de casa, eu gostaria de falar aqui uma coisa muito importante, que é a nossa alimentação. Para quem vem morar na capital do país, claro que irá gastar um bocadinho mais para se manter nessa cidade. Porque as coisas aqui não estão totalmente assim baratas. Existe uma e outra coisa acessível, diferente das províncias. Me refiro assim de cidades pequenas, de cá em Moçambique. Mas quem quer morar e vir cá em Moçambique e vir aqui na capital do país, claro que irá gastar um bocadinho mais para poder se manter. E um conselho que eu deixo para você, que é meu amigo, é se tu vires aqui em Moçambique, evite tanto comprar assim comida aí do supermercado. Em algum momento as comidas do supermercado acabam sendo um bocadinho caras para um estrangeiro que vem aqui. Um conselho que eu deixo para você é que você compre comidas da feira. Ou melhor, comprar legumes na feira, sair mais acessível. Comprar alguns produtos da primeira necessidade, me refiro de cebola, tomate, aio. Algumas coisinhas como essas nas feras da cidade. Acaba sendo um bocadinho barata. Ou melhor, um bocadinho acessível. Mas agora, deixa eu procurar um lugar aqui mais calmo. Para a gente poder falar um bocadinho dos valores que vocês poderiam gastar aqui em Moçambique. Alugando uma casa de baixo nível, assim como de alto nível. O valor também que vocês iriam gastar para a sua alimentação. Tendo uma alimentação baixa, assim como alta. Alimentação alta, me refiro daqueles caprichos que todo mundo gostaria de ter. Baixas são aqueles caprichos necessários que vocês poderiam ter na sua casa. Então, deixa eu procurar um lugar aqui mais calmo. Para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? E se você decide vir cá em Moçambique e viver na capital do país que é Maputo. Você reembolsaria por aí 15 mil metricais ou mais. Para poder ter um apartamento do tipo 1. Ou melhor, um apartamento com um quarto, uma casa de banho, uma sala. Por aí, gastaria mais de 15 mil metricais. E se esse mesmo valor, tu pegares e ir por aí a uns 5 a 7 quilômetros distante do centro da cidade. Você poderia conseguir arrendar uma casa do tipo 2. Que eu não me refiro do tipo 2. São dois quartos, casa de banho, cozinha. Tudo isso dentro. A esse mesmo valor. Ou um bocadinho mais. Mas, existe também uma pequena desvantagem. É que o valor que ia fazer essa diferença de você estar aqui no centro da cidade e estar lá distante da cidade. Você irá gastar no transporte. Porque você precisaria usar o transporte público todos os dias saindo da cidade. Ou melhor, do centro da cidade para a sua casa. Mas, falando de transporte. Esse assunto também iremos abordar ainda mais nesse vídeo. Você terá noção quanto é que você gastaria para poder viver aqui em Moçambique usando transporte público. Então, fique ligado nesse vídeo porque boa coisa ainda está por vir. Só apenas falando do apartamento do tipo 1. A gente poderá falar ainda do apartamento do tipo 3. Quanto é que você pagaria. O apartamento do tipo 2. Quanto é que você pagaria. Uma estimativa de preço que você poderia reembolsar para estar nesse lindo país que é Moçambique. Lembrando que, se você viver no centro da cidade, da capital do país. Você irá pagar muito, muito mais. E aqui, eu deixarei uma estimativa de valores de alugueiro de casa. Uma casa do tipo 2. Esses valores que eu vou deixar aqui. Vocês poderiam alugar uma casa do tipo 2 no centro da cidade de Maputo. Como também uma casa do tipo 2 no bairro da cidade de Maputo. Então, uma estimativa de preço. Eu vou deixar aqui um intervalo de 12 mil a 50 mil metros de caixa. Com esse valor, nesse intervalo, você pode ter uma casa do tipo 2 com boas condições no centro da cidade de Maputo. Assim como o bairro. Mas o que eu aconselho se você tiver um transporte é mesmo alugar uma casa lá no bairro. Fica mais fácil para você que gostaria de conhecer cá em Moçambique. Assim poderia economizar mais dinheiro e usar para outros fins. Ou melhor, outras atividades. Lembrar para você, esse preço de arrendamento é pago mensalmente. E também vamos falar um bocado da refeição. Que é uma coisa muito importante. E é aqui onde vocês vão poder notar. É aquela coisa que eu falei que vale mais a pena comprar os produtos nas feiras. Ou nos mercados que cá tem, que no supermercado. Porque as coisas saem muito mais caras. Aqui, dependendo de quantas pessoas vão morar consigo. Você iria reembolsar por aí. De 7 mil a 20 mil metros de caixa. Para poder se manter saudável aqui no meu país. Ou melhor, esse valor você só usará para comprar a sua alimentação. Salentando mais uma vez que. Se você comprar as coisas no supermercado. Claro que irá gastar mais. E se você comprar as coisas nas feiras ou no mercado que cá tem. Irá gastar menos. Então, esses 7 mil metros de caixa. É um bocadinho exagerado. Esse valor chega para você ter uma vida meio estabilizada aqui no meu país. Vocês sabem que as coisas não estão fáceis. As coisas estão mais caras ultimamente. Então, esse valor acredito que vai chegar. Mas para os que vão optar para os 15 mil, 20 mil. São pessoas que vão querer ter mais um conforto. Um luxo na alimentação. Então, é isso também que eu gostaria de avançar para vocês. Tá bom? Me desculpa por interromper esse vídeo. Mas eu vim deixar aqui uma informação muito importante para você. Que acompanha o canal Africanidade. Dizer que o canal Africanidade já está com camiseta disponível aqui no canal. E você pode ter acesso a uma delas. E você que acompanha o canal Africanidade do Brasil. Eu deixarei um link aí na descrição. Assim como nos comentários lá fixados. Para você entrar em contato e adquirir a sua camiseta. Tá bom? E para o pessoal que acompanha o canal Africanidade de Moçambique. Também pode entrar em contato com o meu WhatsApp. Que estará na descrição. Assim como lá nos comentários fixados. Então, após estampar a sua camiseta. Tira uma foto e me marque lá no Instagram. Tá bom? Vai ser muito, muito interessante. Então, fica aí assistindo esse seu vídeo. Tá bom? E uma coisa muito importante que eu gostaria de salientar aqui para vocês. É sobre o transporte. Se você vem aqui em Moçambique. E não tem um transporte pessoal. Você seria obrigado a subir o transporte público. Que iria te custar um pouco mais de mil metade mensal. Isso se você viesse sozinho. Mas se você vier com a sua família. Iria te custar um bocadinho caro. E se você também vier com o seu filho. Por exemplo. Se o seu filho. Você acaba matriculando ele aqui. Para poder estudar aqui. Iria gastar um bocadinho mais. Porque você seria obrigado a contratar um transporte escolar. Para poder levar o seu filho para a escola. Nesse caso. Iria pagar um bocadinho mais. Por aí. Uns 2 a 3 mil metade mensal. Imagina só. Você sobe um transporte público. Para poder ir para o trabalho. Mas o seu filho. Sobe um transporte escolar. E você pagaria por aí. 3 mil metade mensal. Então é isso que eu gostaria de avançar para vocês. E uma outra coisa também. Que não é muito importante. São sobre as suas utilidades. Me refiro. Do pagamento. Da água. Energia. Internet. Por aí. Eu acredito. Com 10 mil metade mensal. Ou 7 mil metade. Chegaria para você poder fechar. Essas contas. Me refiro. Da água. Internet. Assim como. A energia. Nesse caso. Então. São essas coisas que eu gostaria também. De avançar aqui para vocês. Para vocês virem aqui em Moçambique. Não ficarem tão assustados com algumas coisas. Lembrando que esses valores que eu estou a deixar aqui. Não são os valores fixos. Claro que você. Poderia pagar um pouco mais. Ou um pouco menos. Dos valores que eu acabei se alentando aqui. É muito bom estar nesse lugar verde. A gravar o vídeo para vocês. Mas como vocês podem ver lá no fundo. As pessoas já estão a se retirar desse jardim. Porque esse jardim. Tem um horário de fecho. Então. Acreditamos que já está a fechar. E nós vamos ter que nos retirar desse lugar. Mas antes mesmo de nós sairmos desse lugar. Eu gostaria de deixar aqui uma informação. Ou melhor. Um apelo muito bom para vocês. Se vocês querem conhecer Moçambique. Eu penso para vocês se informarem mais. Sobre algumas coisas que possivelmente. Vocês encontrariam nesse país. E outra coisa também que eu gostaria de pedir a você. Que está a assistir esse vídeo. Ou melhor. Você que assistiu esse vídeo até agora. Por favor. Se inscreva no nosso canal. Ou melhor. Se inscreva também no nosso novo canal. Que é Calton Pedro Sem Filtro. Que o link estará aí na descrição. Assim como nos comentários. Para vocês poderem fazer parte da família africanidade. Ou melhor. Fazer parte do canal. Calton Pedro Sem Filtro. O canal é esse que eu criei. Com o intuito de mostrar vlogs. Como eu disse no princípio. E esse canal aqui. Eu vou me dedicar mais. A mostrar coisas curiosas. Que vocês gostariam de ver. Como essas por exemplo. Vídeo mais informativo. E nesse caso. Como esse que eu acabei de fazer aqui. Para vocês. Então. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. Qualquer dúvida e sugestão. Deixem aí nos comentários. Porque possivelmente. Se eu ver que a sua dúvida tem muita relevância. Eu vou responder. Brincadeira. Tá bom. Deixem a vocês dúvidas e sugestões. Aí nos comentários. Tá bom. Fiquem com Deus. Eu sou Calton Pedro. E falo diretamente de Moçambique. É África. Beijo beijo. Até o próximo vídeo. Tá bom. Tchau.